Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 1º de novembro. Gabinete de crise do Estado aciona a Brigada Militar e discute estratégias para desbloquear rodovias gaúchas. Mais de 7 milhões de pessoas já foram recenseadas pelo IBGE no Rio Grande do Sul. As causas e as consequências da onda de frio em plena primavera. Atlântico de Erechim empata com o Cascavel e garante presença na final da Liga Nacional de Futsal. Programação paralela da Feira do Livro de Porto Alegre leva o cinema ao mundo da literatura. E ao vivo da Praça da Alfândega, as últimas informações da nossa grande festa literária. Mais de mil homens da Brigada Militar, em conjunto com forças federais, vão atuar no desbloqueio das rodovias gaúchas, onde ocorrem protestos de bolsonaristas descontentes com o resultado nas eleições presidenciais. Nesta terça-feira, o gabinete de crise do Estado se reuniu para discutir estratégias de ação e garantiu que vai permanecer, garantir a circulação nas estradas. Na BR-116, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, manifestantes entraram em confronto com a Polícia Rodoviária Federal no início da manhã. Foi necessário o uso do gás lacrimogênio. Representantes da PRF também participaram da reunião do Gabinete de Crise do Estado, juntamente com integrantes do Exército e da Agência Brasileira de Inteligência. Eles decidiram que vão priorizar a negociação com os manifestantes, mas as corporações vão usar a força quando não houver o desbloqueio das estradas. Determinei ao comando da Brigada Militar o emprego dos nossos seis batalhões de choque, só aí são mais de mil homens, e também, se for necessário, o uso de forças ordinárias da nossa segurança pública estadual. Então, nós vamos fazer de maneira estratégica nessas vias mais importantes, ligação com o interior do Estado, ligação com o Estado vizinho, enfim, mas a escolha desses locais vai caber à operacionalidade. E esse bloqueio dos caminhoneiros nas estradas do Estado já prejudicou o abastecimento de combustível em diversos postos da capital. Motoristas preocupados em encher o tanque antes que os estoques de combustível acabassem formaram fila em diversos estabelecimentos. Neste posto, os frentistas tiveram de organizar a entrada dos veículos que chegavam para abastecer. Já neste, a chegada de um caminhão de combustível garantiu que, pelo menos por hoje, ninguém ficasse sem gasolina no carro. E o governador Ranolfo Vieira Júnior também se reuniu hoje com o governador e vice-governador eleitos, Eduardo Leite e Gabriel Souza, para dar início ao processo de transição no Executivo Gaúcho. O atual secretário do Planejamento, Cláudio Gastal, e o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, vão coordenar os trabalhos com a nova equipe, juntamente com o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. No encontro, Ranolfo colocou a atual gestão à disposição para repassar todas as informações necessárias e afirmou que o gabinete de transição vai ser instalado no 21º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari. O frio intenso e atípico para a primavera tomou conta do Estado e as baixas temperaturas devem continuar nesses primeiros dias de novembro. A gente vai falar mais sobre essa onda gelada com o climatologista, professor da URGS, Francisco Aquino. Professor, por que está acontecendo esse fenômeno que pegou muita gente de surpresa nesse momento em que a gente estava com temperaturas tão altas? A gente tem aí temperaturas muito próximas, até mesmo negativas. E como é que foi? Por que aconteceu esse fenômeno? Bem-vindo ao Redação TVE. Olá, Fernanda. Muito boa tarde. Nós que monitoramos, buscamos entender o atual cenário de mudança climática e os eventos anômalos ou fora do padrão, estamos aproveitando para estudar e entender melhor esta onda de frio muito, muito tardia. Estamos literalmente em novembro, foi a virada de outubro para novembro. E, claro, anos que o efeito da laninha, ela costuma, às vezes, adiantar ondas de frio que ocorreu nesse ano, assim como ter também temperaturas mais baixas até o verão, verão mais ameno. Onda de frio igual a essa que nós vimos nas últimas, desde domingo, né? Domingo, do meio da tarde, aproximadamente, até o final dessa semana, é realmente atípico e o que está por trás de todo esse movimento de massas de ar que nós monitoramos é a laninha gera essa influência, o planeta está quente e a Antártica ainda está com o buraco da camada de ozônio grande, foi quase igual ao tamanho do ano passado, significa que o interior da Antártica ainda está muito frio, muito isolado para esta época do ano. E isso rivaliza com a temperatura mais elevada da região tropical equatorial, ou, em especial, o hemisfério norte. Também posso acrescentar que o hemisfério norte está mais quente do que o normal para esta época do ano, e isso gera anomalias ou mudanças na circulação atmosférica, fortalecendo, por exemplo, a intrusão de um sistema com massa de ar mais frio do que o normal, inclusive nessa época do ano. Aproveito para destacar que essa onda de frio, ela está se estendendo hoje até a Amazônia, né? Pois é, isso chamou muita atenção, né, professor? A extensão, né? Porque, às vezes, esse tipo de fenômeno fica localizado aqui na nossa região sul, né? Mas esse está indo por todo o Brasil, né? Isso, eu vou usar uma palavra que é robusta, né? Quer dizer, o sistema, a combinação do sistema meteorológico que combinou para essa onda de frio fez um caminho padrão, típico de inverno, com intensidades. A alta pressão está com 1.030, 1.031 milibares, aproximadamente, e ela vai estar cruzando, né? Todo o centro-norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, empurrando o ar frio até o Amazonas e, muito provavelmente, a gente vai ver que esse ar frio vai provocar anomalias de temperatura no paralelo do Equador, o que realmente chama a atenção. E, nesse caso, a gente tem um nome característico para isso, que é friagem, quando uma massa de ar muito robusta de inverno chega até o Acre, o Amazonas. Nesse caso, nós não estamos mais no inverno. Uma friagem de novembro, então, né? Exato, exato. E é importante também chamar a atenção que fenômeno muito parecido com esse que está ocorrendo na Austrália, então, a Austrália passou por dias quentes e agora passa por uma onda de frio bem intensa, e o sul da África do Sul também. Como eu comentei no início, o planeta mais quente das últimas décadas, ele vem forçando eventos mais anômalos fora de data ou até mais intensos. Como 90% do gelo da Terra está localizado muito perto do Brasil, isto é, na Antártica, esses incrementos ocorrerão e com maior frequência nas próximas décadas. O que chamou a atenção, volto a destacar, foi a época extremamente tardia que, provavelmente, a combinação da circulação atmosférica, o tamanho da camada de ozônio sobre a região Antártica, mais a laninha, que, de fato, estão cooperando para essa traquinagem, que, inclusive, iniciou justo na véspera do tão novo evento que a gente chama que é o Halloween. A traquinagem aconteceu junto. Uma época que a gente não esperava mesmo, né, professor? Então, a gente vai seguir aqui no Redação também acompanhando esse fenômeno, vendo a duração dele e agradecemos demais a sua explicação, né, a sua análise também sobre esses fatores climáticos que levam a fenômenos como esses. Muito obrigada pela sua entrevista ao climatologista, professor da URGS, Francisco Aquino. Obrigada e um ótimo feriado para o senhor. Muito obrigado, igualmente. Um ótimo feriado a todos que nos acompanham. Obrigada. E vamos ver, então, como fica o tempo neste feriado de finados aqui no Rio Grande do Sul. Confira na previsão. Na região metropolitana da capital, no norte e na serra, sol e poucas nuvens. Nas outras áreas, predomínio de céu aberto. As temperaturas ficam baixas pela manhã e amenas à tarde. Pode ocorrer geada em alguns municípios. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima de 20 graus. Variação entre 4 e 21 em pelotas. Em Canela, os termômetros sobem de 3 para 17 graus. O IBGE divulgou hoje o terceiro balanço do Censo Demográfico 2022. Mais de 7 milhões de gaúchos já responderam ao questionário dos recenseadores no Rio Grande do Sul. O levantamento faz um grande retrato da população brasileira, mas também encontra dificuldades para ser realizado. A repórter Lívia Guilhermano conversou hoje com o coordenador do Censo no Estado para saber mais como está o trabalho. Desde o dia 1º de agosto, mais de 2,7 milhões de domicílios gaúchos receberam a visita dos recenseadores. Porém, a falta de profissionais fez com que não fosse possível encerrar o Censo no final de outubro, como era previsto. A nova data é dezembro deste ano. Nós vamos saber mais com o coordenador operacional do Censo no Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Puchowski. Coordenador, como o senhor avalia o andamento do Censo aqui no Estado até agora? Boa noite. Boa noite. Em função da falta de recenseadores, nós temos um atraso na coleta do Censo no Rio Grande do Sul, mas também em vários outros estados do país. E nós agora esperamos poder concluir a coleta no mês de dezembro. Empreendemos esforços nesse sentido. Estamos ainda contratando pessoas que tenham interesse em trabalhar no Censo para que possamos realmente em dezembro concluir a coleta. Estamos com mais ou menos 7 milhões e 200 mil pessoas recenseadas no Estado, mas ainda precisamos recensear uma boa parte da população. O IBGE está com inscrições abertas, então, para novos recenseadores. Quem pode se candidatar? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos de idade, tem um ensino fundamental completo, pode se candidatar a uma dessas vagas de trabalho temporário no IBGE. No site do IBGE, no www.ibge.gov.br, na parte do trabalho conosco, lá há informações sobre como a pessoa deve proceder. Basicamente, deve ir a um dos postos de coleta do IBGE, lá tem o endereço certinho, se apresentar, demonstrando interesse em trabalhar no Censo. Nós ainda temos muitas vagas e tem espaço para quem quiser vir trabalhar e nos ajudar. E quais são os benefícios? O recenseador, ele recebe por produção, então, depende da produtividade dele. Nós imaginamos que o recenseador, para ter uma boa produtividade, ele deve fazer pelo menos umas 15 entrevistas por dia, o que é perfeitamente possível. Ele também, ao sair, vai receber 13º, férias proporcional. E se ele tiver que se deslocar para alguma área fora, longe do lugar de moradia, ele vai receber uma ajuda de locomoção para poder dar conta dessa despesa também. Bom, em alguns dados, o IBGE já tem, então, quais você destacaria, quais resultados parciais? Nós temos aproximadamente 62,5% da população do Estado recenseada. Então, nós temos ainda que buscar esses 37,5% da população nesses próximos dois meses. É realmente um desafio. Nós, às vezes, temos algumas resistências de parte da população, especialmente em condomínios. Então, a gente apela, assim, para a população para que recebam os recenseadores, prestem as informações. No que se refere aos condomínios também, o IBGE tem todo um aparato de garantir que aquela pessoa é realmente um recenseador. Tem como verificar a identidade do recenseador. E é importante que a população colabore, porque isso também nos faz ganhar em velocidade de coleta, visto que o recenseador não precisa retornar muitas vezes ao domicílio para poder fazer a entrevista. Ok. Então, coordenador operacional do Censo no Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Puchowski, muito obrigada pela entrevista. Lívia Guilhermano para o Redação TVE. E agora nós vamos atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.747.000 casos confirmados de covid-19 no estado, onde 41.195 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados 4 óbitos e quase 480 novos casos. Passa de 1.070 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.704.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 82%. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e ao vivo da Praça da Alfândega, os destaques da Feira do Livro de Porto Alegre. Na capital, céu limpo com poucas nuvens e temperatura em leve declínio, na casa dos 15 graus. O Redação TVE está de volta com as notícias do esporte. O Atlântico de Erechim vai disputar pela terceira vez a final da Liga Nacional de Futsal e quer levantar a taça inédita da competição. O clube gaúcho vai enfrentar Corinthians na decisão. Para chegar na final, o time de Erechim precisou suportar a pressão do atual campeão Cascavel ao empatar ontem à noite em 2x2 na casa do adversário. O time paranaense saiu na frente com menos de um minuto. Hernani roubou a bola, driblou o marcador e mandou uma bomba de canhota. A reação gaúcha saiu em um lance de lateral. Serginho chutou direto. A bola bateu no goleiro de Fante e entrou. A pressão dos donos da casa para ficar novamente na frente parou na marcação e nas defesas do goleiro João Paulo. No segundo tempo, depois de muito insistir, o Cascavel voltou a marcar com Jorginho para explodir o ginásio. O empate do Atlântico veio em cobrança de tiro livre de Serginho. Restando quatro segundos para o final, Dieguinho teve a mesma chance, mas não passou pelo goleiro João Paulo, herói da classificação. O primeiro jogo valendo o título será no próximo domingo em São Paulo. A partida de volta em Erechim está marcada para o domingo seguinte, 13 de novembro. E logo mais, às oito da noite, o Passo Fundo vai conhecer quem será o adversário na decisão da Copa FGF, competição que este ano leva o nome do ex-jogador gremista Tarciso Flecha Negra. Na briga por um lugar na final estão o São Luís e o time de transição do Grêmio. Um a um foi o resultado do primeiro confronto no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo prossegue hoje à noite, a partir das oito horas, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, noroeste do estado. Como o regulamento não prevê prorrogação, uma nova igualdade leva o desfecho do mata-mata para os pênaltis. Certo na decisão desde sábado passado está o Passo Fundo. Após superar o Pelotas no jogo de ida, na Boca do Lobo, um empate bastou ao tricolor do Planalto diante da sua torcida. Os dois gols saíram no comecinho da partida. Vinícius fez o 1x0 para o time da Zona Sul, mas Matheus Lagoa, pouco depois, aproveitou uma bobeira da zaga visitante e, de cabeça, deixou tudo igual no Vermelhão da Serra. Os passofundenses, que disputam a segundona do futebol gaúcho, estão invictos na competição. O campeão da Copa FGF também ganha o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. E agora a gente fala de Feira do Livro de Porto Alegre. Quem nos traz as informações direto da Praça da Alfândega é a Lívia Guilhermano. Bem-vinda, Lívia! Fernanda, o nosso assunto hoje aqui na Feira do Livro é sustentabilidade. Um mural com o desenho do ambientalista José Lutzenberger será... A gente teve uma instabilidade no sinal da nossa conexão com a Lívia. Vamos tentar retomar, mas enquanto isso a gente segue falando, sim, de Feira do Livro de Porto Alegre. Porque quem gosta de literatura pode aproveitar a Feira do Livro para conferir alguns filmes que estão em cartaz no Farol Santander. Na Feira do Livro de Porto Alegre, a literatura, claro, é a grande protagonista. Mas ela não se restringe só às publicações impressas. A programação paralela também contempla a relação dos livros com o cinema. No Farol Santander, durante todo o mês de novembro, vão ser exibidos 20 filmes clássicos ligados a livros, leitores e escritores. É a mostra Literatura e Cinema, que vai muito além das adaptações. A gente buscou que não fossem só adaptações para fugir, vamos dizer, de um lugar um pouco mais comum de mostras que já foram feitas. Realmente pegar esse amor à literatura. Tem filmes, por exemplo, que são personagens de livro que estão sendo retratados dentro do filme. E que não necessariamente eram uma obra literária antes. Tem filmes sobre escritores, tem filmes sobre uma pessoa que é inventada a partir de um livro. A seleção tentou contemplar uma variedade de estilos, diretores e épocas. Estão em cartaz filmes como Um Sonho de Liberdade, Sociedade dos Poetas Mortos, Birdman, As Aventuras de Peter Pan e A Bela e a Fera. Sempre às 15h e 17h30, programação inteiramente gratuita. E todos os horários das 15h durante a Feira do Livro, a gente fez questão de colocar seis filmes que vão estar sendo exibidos em cópias dubladas, para que a família inteira possa vir, para que as escolas possam vir, para que a gurizada possa curtir a Feira do Livro e também filmes sobre literatura. O último horário foca em filmes para o público adulto. Já o primeiro é mais voltado para as crianças, ou para quem está com saudades do que viu na infância. Por exemplo, Hulk e a Volta do Capitão Gancho, a História Sem Fim, filmes que marcaram a infância de muitos que hoje em dia estão na faixa dos 40, 50, então também tem esse apelo nostálgico para o pessoal. Você pode conferir a programação completa na página da Prana Filmes. E a gente volta a fazer conexão agora com a Lívia Guilhermano, que está lá na Praça da Alfândega e vai falar direto da programação farta aí da Feira do Livro de Porto Alegre, como a gente viu, tem inclusive sessões de cinema, né? Vamos ouvir a Lívia. Essa homenagem ao ambientalista José Lutzenberger, o Vitor Ortiz, que é um dos coordenadores da Virada Sustentável. Estava nos falando dessa homenagem, não é? 2022, marca 20 anos da morte do Lutz. Bom, o Lutz é uma figura internacionalmente conhecida. Ele simboliza toda uma história de Porto Alegre como um lugar onde nasceram as grandes lutas ambientalistas no país. Ele é um dos principais lutadores para que existisse o Parque Estadual do Delta de Jacuí e o Parque Estadual de Itapuã, os dois nas extremidades do Lago Guaíba, aqui em Porto Alegre. E ele, há tempo, merecia a sua homenagem. A Virada Sustentável é um evento que trabalha o tema da sustentabilidade e, por isso, nós colocamos isso como uma prioridade dessa programação deste ano. Esse mural é um grafite feito pelo Kelvin Kubi, que é um grande artista, uma grande revelação do grafite em Porto Alegre, que estava agora na Copa, preparando-se lá, trabalhando, na preparação da Copa, fazendo um painel no Catar. É uma pessoa que está ganhando uma projeção nessa área e, com certeza, esse painel será um presente para a cidade, algo a ser visto por todos os porto-alegrenses, pela perenidade. Ele fica para muito além do evento, que tem algumas semanas, vai durar anos na nossa paisagem porto-alegrense. Como vai ser esse desenho? Ele vai trazer a figura do Lutz e alguns outros elementos. O Kelvin retrata o Lutz, a sua íntima relação com a natureza. O pássaro cardeal está ali conversando com o Lutz, está tentando conversar com o cardeal. E tem uma série de outras plantas, como as bromélias, por exemplo, que representam a luta da defesa pela mata atlântica e pelas florestas, que é uma das características do trabalho do Lutz. Essa ação é feita em parceria com a Fundação Gaia, que trabalha pelo legado do Lutz Semberger no Rio Grande do Sul e tem o apoio da Secretaria Estadual da Cultura, de uma série de outras instituições. Vai seguir aquele eixo da Bordes, onde já existe um grafite feito ali na entrada do centro administrativo, no prédio do Dyer. Na esquina seguinte nós vamos ter este, que com certeza vai ser bem impactante. Certo. Bom, e a virada sustentável, então, quais são as atrações previstas? Bom, a virada este ano começa no dia 11 de novembro e vai até o dia 27, em três finais de semana. Tem uma programação com cerca de 100 atividades. São atividades socioambientais, oficinas, debates. Na sexta-feira, dia 11, na Cinemateca Capitólio, um seminário com muita qualidade para discutir o papel das empresas perante o desafio da sustentabilidade. A questão da inclusão da pessoa negra, da diversidade, também é um dos temas deste ano. E a crise ambientalista, né? Que nós queremos discutir também nessa programação. Tá certo. Vitor Ortiz, um dos coordenadores aí da Virada Sustentável, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Lívia Guilhermano, da Feira do Livro 2022. E uma última dica. O Sarau Elétrico dessa semana vai ter a canja musical de Sônia Santos. O evento vai ser transmitido pelo YouTube e vai ter leituras de Diego Grando, Katia Summan e Luiz Augusto Fischer. A gente encerra com a Sônia Santos. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Ótima noite, bom feriado e se cuide. Se a vida é pimenta e sal, ora vejam que legal! E o Cris, uma banda de loucos vindos do Capão Redondo, neste momento, apresento com inspiração e fé o magnífico Excelsior Café! Um, dois, três... Negra cor, como a noite reluz Vi na flor, tanto amor, o Senhor me conduz E faço jus de quem sou, como estou na fé Minha mente aprende descendente que ela é Qual que é? Do morro da colina segue a sina No dia a dia, dando a volta por cima Alô, meu Brasil, um beijão pra vocês Tô pegando a visão do meu canto em L.A. É, pode mandar avisar Eu não vim pra ele